O filme Cidade... Cidade de Deus, é isso mesmo. Quando o Bahiana fala, vira aí, playboy! Eu quero que você faça uma avaliação no outfit do T-9. No brume, dê uma nota boa. Vamos lá, começando de baixo. De baixo? Tem que avaliar no geral, né, mano? Que isso? Tá na praia? Na praia! Não, o homem tá chato, pô. Tá diferenciado. Tá legal. Tem que ter um estilo exótico. Qual é a nota? Qual é a nota? Sete e meio, sete e meio. Ah, isso porque tá legal. Isso porque tá legal. Imagina se não tivesse. Como falar mal do homem? O homem é chato. Só tu pensar, né? Não pode. Só tu analisar legal. Aquela coisa, Caicão. Não vale isso queimar. Qual é a tua nota, Caicão? Qual é a tua nota? A nota do homem tá diferenciado. Clima tropical. Podemos dizer assim? Gostei muito, né? Da camisa ali, sete, né? Será que é homenagem ao sete delo que tá ali? Pode ser. Não, é mais. Tem uma sozinha.